Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1166 de hoje. Quinta-feira, 4 de março de 2010, vamos às manchetes. Flagrante mostra o sumiço de armas. FALOESTE, na Brasil, teve PM e bombeiro. Bom, essa é a notícia de destaque do Jornal André Amorim, de hoje. Começa domingo, concorra um apartamento de 146 mil reais, sorteios semanais, mais chances de ganhar, 4 carros, novo Gol e 3 motos Yamaha. Começa domingo, mais detalhes nas páginas 18, 19 e 32. É a promoção por dia da sorte no seu Jornal Dia, quase meio milhão de reais em prêmios. Participe! O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias, gostam de saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que está lá, para você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor para os meus filhos. De um rio sem choro. Pachoro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato, para você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Rácea, o Governo de Berna Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Rio Antio, oitenta e oito, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 00221-2461-0. Tecla 1, atendimento. Às dez às três da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, quinta e sexta-feira, sete e meia da noite. E do mundo, às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090, que o reace no seu DAE, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Metropolitana 1090 Uma menina ganha um cachorro e coloca o nome dele de Fiofó. Então a mãe diz, Se você não cuidar bem do Fiofó, eu vou guardá-lo e dar para o vizinho. Ok, mamãe! A menina não cuidou bem do cachorro, chamado Fiofó. E a mãe o deu ao vizinho. Então a menina no quintal grita bem alto, Mamãe deu Fiofó! Ela deu Fiofó! Ela deu Fiofó! Ela deu Fiofó! Então a mãe chateada com a menina, irritada, pega o cachorrinho chamado Fiofó, do vizinho, e o dá para a menina. Então a menina é Fiofó. Mamãe deu Fiofó! Ela deu Fiofó! Ela deu Fiofó! Ela deu Fiofó! As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal X de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Flagrante mostra o sumiço de armas. Fa-Oeste, na Brasil, teve PM e bombeiro. Nas páginas 2 de Prejudia, no momento em que é agredido por bombeiro com pisada, o homem está com arma presa à calça. Instâncias depois, o bombeiro aparece com duas armas nas mãos, olhando o homem baleado. O corpo do homem está em posição diferente, em frente do meio-fio, e a arma junto às costas não aparece mais. Policiais da Delegacia de Homicídios descobriram que dois agentes da lei estão envolvidos no tiroteio flagrado pela equipe de Udia, na tarde de terça-feira, na altura de Guadalupe. Os nomes e as fatentes são mantidos em sigilo. De acordo com as investigações, um morto no confronto na Avenida Brasil tinha acabado de assaltar clientes de banco em Marchal Hermes. A polícia investiga se os homens que aparecem nas fotos atuam como seguranças na região. Na seção Rio de Janeiro, nas páginas 6 e 7, polícia prende acusado de incêndio a ônibus na Cidade de Deus. Na página 22, na seção Economia e País, Cama aprova piso salarial de R$ 3.500,00 para policiais e bombeiros. No caderno ataque, Vascão vence o Bangu por 2 a 0, e Mengão bate uma doerra, 2 a 0. Ah, não me esquecendo de que hoje tem selo número 5 do mini dicionário da língua portuguesa do doutor Evanildo Bechara. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. A Automania, no caderno da Automania, BMW X1, é compacto e muito potente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1164, ou melhor, 1166 de hoje, quinta-feira, 4 de março de 2010, e eu estou aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se levou aqui. Melhor diante da vida, pessoal e minha espada. A cobertura é o jeito que está contigo, hein? Assim é. Ava vai. Fui! 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 Obrigado.